Fala rapaziada, então vou mostrar para vocês aí a 5.7 Dual Tone da Airsoft, patenteada aí da FN Herstal, que é a que faz as armas de fogo mesmo. Então ela, tamanho lógico 1 para 1, só que essa aqui é uma CO2, é uma arma bem leve, feita pela Cyber Gun, tem o sistema blowback, a marcação aqui, FN Herstal, Belgium, bem bacana, bem acabadinho também o material, o símbolo da FN aqui. A gente tem um trilho 20 milímetros, para colocar um acessório aqui na frente também. O magazine dela é CO2, bem pesado aqui, vou pegar para vocês darem uma olhada. Ele é mais estreitinho aqui, porque a 5.7 tem uma munição na arma real maior também, não é? Então, é do tamanho de uma 9 milímetros, por exemplo, ela é maior. A arma real dela também, o pessoal fala que, às vezes, pode furar colete e furar capacete, porque ela é uma pontinha bem fininha, então ela causa um dano aí, bem forte na pessoa. Então a gente tem essa chavinha também, para a gente colocar o CO2, depois a gente vai lá no stand e vê como é que coloca. E a novidade aqui também, que são os cilindrinhos da HTA que chegaram para a gente na loja. Aí vocês têm duas opções, o com silicone e o sem silicone, né? A vantagem do com silicone é que ele já faz a lubrificação de todo o sistema da arma. Então o gás tem um pouquinho de silicone, ele já vai pegando nas partes internas da arma ali, aumentando a vida útil, tanto do seu carregador, quanto das vedações da arma. Ele é um pouquinho mais caro, a gente vai deixar o link aí na descrição para vocês, mas acaba compensando aí, porque ele já faz aquela preventiva interna, que muitos não conseguem chegar aí com o silicone, tá? Então vamos voltar aqui para o review. A gente tem o Mag Release dela aqui, ó. Então coloquei o carregador, se eu apertar esse botão aqui, sai o carregador. Não é ambidestro, tá? Esse aqui, se não consegue, se eu apertar aqui não sai. Então é mais... É para destra. Aqui a gente tem a trava. Então eu peguei aqui, manobrei. Se eu puxar para cima, ela está travada, eu não consigo atirar. Eu puxo para cá, aí eu consigo atirar. Como vocês puderam ver aqui, esse aqui é o Slide Release, né? Eu abaixo o Slide, ele fecha. Para quando você for fazer um carregamento, você troca um carregador, coloca outro, você fecha a arma como se fosse uma arma de fogo aí, beleza? Então ela aqui é toda em plástico, tá pessoal? Então ela não é mental. Aqui essa parte aqui é plástico e aqui também é plástico. Beleza? Agora a gente vai dar uns tiros ali com ela, com o CO2 aqui, com o silicone ali no instante, para vocês estarem vendo aí a potência dela. Que o fabricante fala aí que é em torno de 280 a 310. Mesmo sendo de CO2, geralmente o pessoal não deixa jogar, essa aqui você até consegue, porque ela não tem um FPS muito alto, acima de 400. Então você tem ali seus 300 de FPS, a gente vai clonar lá para ver. E você consegue jogar sem machucar aí o companheiro. O magazine tem capacidade para 22 bolinhas. É o trilho, como eu já falei, é 20 milímetros mesmo. Comprimento do cano interno, 110 milímetros. Comprimento total da arma, 215 milímetros por 145 milímetros. O peso dela, 794 gramas. Então, vamos lá dar uns tiros agora, para vocês verem aí essa arma funcionando. Bora lá. Bom pessoal, voltando então, para eu tirar essa tampa, eu uso a chave, né? Então eu coloco a chave aqui e giro, sentido anti-horário. A tampa vem saindo aqui, ó. A tampa saiu. Mesmo ele tendo silicone, pessoal, dá um pinguinho ali, por garantia, para melhorar a lubrificação. Silicone na CO2 nunca é demais. E as peças internas da CO2 também são difíceis, tá? Então é bom você fazer a preventiva, tanto com o cilindrinho, com o silicone. Que só a HTA tem, no Brasil por enquanto. Tá aqui, vai escrito que o silicone, a CO2 não é silicone. A gente fez a importação desse cilindrinho. Então, a agulha está para cá, eu pego o cilindrinho e coloco. Agora eu venho aqui, coloquei o cilindrinho, eu venho com esse parafuso, né? Cuidado para não perder a rosca, então a rosca é bem de leve, até ela encaixar aqui, ó. Para vocês não perderem a rosca. Se forçar, perder a rosca do carregador, perdeu praticamente aí o magazine, tá? Porque a rosca com rosca, se está desencaixada aqui, danifica a rosca do carregador. E dificilmente você vai conseguir trocar isso aí. Beleza, coloquei aqui, agora a gente vai girar. Então, vamos girar aqui, ó. Girou. Não precisa fazer tanta força, para fazer uma força ok. E a gente vai colocar a bolinha 020 aqui, para fazer a cronagem, para ver se dá os 280 de FPS mesmo, tá? Você pode colocar então, aqui por cima, por baixo, acho que não dá esse aqui. Não tem o vão aqui, para você colocar a bolinha por baixo, para o speed loader, tá? Vamos colocando o dedo mesmo aqui. Beleza. A bolinha sempre 020, a gente indica aí sempre a HTA aí, que é a nossa marca. Então, agora a gente vai fazer a cronagem, com 020, lógico. Não é coisa de falar, porque a cronagem é sempre com 020. 280, exatamente o que bateu ali no site, né? 272. 276. Então, em torno de 270, 280 de FPS. Então, é uma arma astral 2, que você pode jogar aí, com a sua equipe, que não vai machucar o amigo, tá? A gente vai dar uns tiros ali no alvo agora. Bom, ela para aberta aí, como se fosse a arma de verdade, tá? Então, vocês podem ver aí, é só retirar o carregador, inserir de novo e fechar e estar efetuando os esparos. Beleza, espaziada? Queria convidar vocês aí para se inscrever no nosso canal. Clica aí no sininho para estar recebendo as notificações. A gente está sempre fazendo conteúdo aí para o Tiro Esportivo e do Airsoft. Beleza, espaziada? Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui então, até o nosso próximo vídeo. Tiro Esportivo